Oh, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade Oh, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade Minha saudade Oi, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Na noite de São João Minha saudade Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Minha saudade Minha saudade Minha, atual sombra Minha saudade Minha saudade Meu filho Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A voz de um trovador Boa noite Vem ouvir ó meu amor Vem ouvir A voz de um trovador Talvez eu cantando Faça você relembrar Do passado que não mudará Talvez eu cantando Faça você relembrar Do passado que não mudará Faça você relembrar Param, 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 param O irapuru, o irapuru Ele cantou as mágoas do meu coração A mata inteira fica muda o teu cantar Tudo se cala para ouvir tua canção Que vai ao céu numa sentida melodia Vai a Deus em forma triste de oração Uirapuru, Uirapuru Seresteiro cantador do meu sertão Uirapuru, Uirapuru Terem tantas láguas do meu coração Se Deus ouvisse o que te sai do coração Entenderia que é de dor boa canção E dos seus olhos tanto branco rolaria Que daria pra salvar o meu sertão Uirapuru, Uirapuru Seresteiro cantador do meu sertão Uirapuru, Uirapuru Perdoando as mágoas do meu coração Oh, 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 oh Fui-se embora, seu moço, até hoje não voltou. Fui-se embora, seu moço, até hoje não voltou. Fui-se embora, seu moço, até hoje não voltou. Se você, Dorinha, vê a fulor por este mundo, diz a ela o meu sofrer, como é triste e profundo. Fui-se embora, seu moço, até hoje não voltou. Fui-se embora, seu moço, até hoje não voltou. O canto do sabiá, o gorjeio do beija-flor, faz lembrar, Dorinha, faz, faz lembrar do nosso amor. Fui-se embora, seu moço, até hoje não voltou. 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 Tchau.